E de olho na saúde das gestantes durante a pandemia, foram liberados quase 250 milhões de reais para melhorar o atendimento. O Ministério da Saúde também recomenda que as mulheres adiem a gravidez. As gestantes com fatores de risco já foram incluídas nos grupos prioritários para vacinação. O Ministério da Saúde está destinando mais 247 milhões de reais para que os estados e municípios ampliem a proteção e cuidado das gestantes e das mulheres que tiveram bebês recentemente. Esse recurso soma-se a um total de 1 bilhão de reais destinado para as gestantes, considerando os investimentos feitos em 2020 e 2021. Os recursos liberados visam fortalecer o atendimento pré-natal e no parto e o trabalho de diagnóstico. O Ministério da Saúde já incluiu grávidas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e asma nos grupos prioritários para a vacinação da covid-19. A vacinação para esse público começou em algumas cidades como Bagé, no Rio Grande do Sul. E a pasta estuda agora estender a imunização a todas as gestantes por causa das variantes do vírus. É um foco total do Ministério da Saúde na política em relação à saúde materno-infantil. Essas variantes, embora não haja estudos ainda para comprovar, elas mostram uma agressividade maior com grávidas quando comparado com 2020. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres que puderem adiem a gravidez. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos. Mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. O Ministério da Saúde